Seja na cidade grande, no interior, no campo ou na praia, não importa onde, existem alguns tipos de negócios que dão certo em qualquer lugar. E quem é que não sonha em abrir um negócio na certeza que vai dar certo, não é mesmo? No entanto, muitos ainda ficam com uma pulga atrás da orelha na hora de empreender por não terem conhecimento de quais os negócios que dão certo no Brasil. Para esse vídeo de hoje, eu resolvi trazer 7 negócios que dão certo em qualquer lugar para você conhecer e começar a se preparar para montar o seu. Então fique comigo até o final desse vídeo, para não perder nenhuma ideia, ok? Eu sou a Aline Araújo e você está no maior canal de ideias de negócios do Brasil. O primeiro são os mercados locais. Os mercados, supermercados, mercadinhos, atacadistas ou uma pequena mercearia de bairro funcionam bem em qualquer lugar e isso é um fato. Por mais que existam concorrência, a demanda é alta. Sem falar que as pessoas gostam de ter opções. Só que para ter sucesso com um negócio como esse, é muito importante ter os produtos muito bem organizados, ter bons atendentes e trabalhar com um preço justo. Porém, para quem não tem muito dinheiro para investir em um mercado grande e nem quer concorrer diretamente com as grandes redes, eu acredito que vale muito a pena apostar em mercadinhos de bairro, porque um estabelecimento desse tipo consegue atender muito bem uma demanda local. Afinal, muita gente nos bairros procuram uma solução rápida para comprar um produto. Os mercadinhos acabam cumprindo esse papel muito bem em qualquer lugar. Segundo negócio, mercado pet. Você está pensando em ter seu próprio negócio, mas ainda está na dúvida em que investir? Bom, se você é do tipo de pessoa que ama animais, investir em uma loja de produtos e serviços pet pode ser uma ótima opção. Esse segmento está entre os mais promissores para quem deseja começar a empreender. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPET, o Brasil conta hoje com a segunda maior população de cachorros, gatos e aves do mundo. Não é à toa que esse é um dos mercados com maior rentabilidade. Em qualquer lugar existe pessoas que amam pets e se tem pets, tem uma demanda de mercado. Seja por ração, produtos de higiene para pets, farmácia, banho e tos, adestramento, veterinário, enfim, as opções são inúmeras. Então, se você gosta de animais, aposte nesse mercado. Terceiro, mercado de bebidas. Seja uma distribuidora, um pequeno depósito ou até mesmo uma adega, vender bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sem sombra de dúvidas, dá certo em qualquer lugar. Sem falar na possibilidade de produzir suas próprias bebidas. Por exemplo, as cervejarias artesanais estão super em alta. Hoje em dia, há inúmeras opções disponíveis no mercado de bebidas. Sejam elas alcoólicas ou não, não são por acaso. Com a concorrência crescendo e os hábitos dos consumidores mudando, a inovação deve ser uma palavra-chave para as pessoas que pensam em investir nesse negócio e agradar o público. Então, se você se interessa por esse mercado, esteja sempre atento às inovações e vá em frente, porque dá certo em qualquer lugar. Inclusive, no vídeo que eu falo sobre as tendências de mercado para 2023, segundo o Sebrae, um dos negócios para apostar é as bebidas por assinatura. Quarto, distribuidora de água mineral. Esse é outro negócio que dá certo em qualquer lugar, porque a qualidade da água encanada no Brasil deixa muito a desejar. Então, a compra por galões de água mineral é considerada uma necessidade prioritária em muitos lares. Portanto, se você pensa em montar uma distribuidora de água mineral aí na sua cidade, vá em frente, porque essa é uma ideia muito boa e que funciona em qualquer região. Quinto, loja de material de construção. Essa é uma ótima opção e que funciona bem em qualquer lugar também. Porém, se você quer apostar nessa ideia, é essencial primeiramente avaliar o mercado e os concorrentes. Analise o que eles estão vendendo em suas lojas e quais os preços praticados. Verifique também o que a concorrência não está vendendo e use isso ao seu favor. Veja de perto o que eles não possuem em suas lojas e insira isso em seu catálogo de produtos. Encontrar os fornecedores certos também é muito importante. Avalie o prazo de entrega das mercadorias e os custos. É importante frisar que em uma loja de materiais de construção, é preciso ter sempre o material em estoque. Por fim, encontre um ponto estratégico na sua cidade e monte sua loja. Investir em uma loja de acessórios para celular, em qualquer lugar que seja, dá muito certo. Afinal, a maioria das pessoas hoje em dia tem um aparelho desse, às vezes até mais de um. De crianças a idosos, os celulares são muito utilizados. Consequentemente, existe uma alta procura por acessórios e também conserto desses aparelhos. O ideal é sempre procurar trabalhar com acessórios para as principais marcas do mercado. Tendo isso, você já conseguirá atender uma fatia muito boa desse mercado em sua cidade. Mas é sempre válido também trabalhar com acessórios e produtos mais genéricos, que servem para qualquer tipo de celular. Além de vender esses acessórios, outra coisa que vai fazer sua loja lucrar muito é com a prestação de algum serviço. Portanto, se você quiser ampliar o seu negócio, ofereça a aplicação de película ou mesmo montar um pequeno espaço para trabalhar com manutenção de celular no próprio local da loja. Sétimo, venda de peças e acessórios para automóveis. Esse é um negócio que dá dinheiro em qualquer lugar, porque a quantidade de veículos por aí é muito grande. Logo, investir na venda de acessórios automotivos é uma oportunidade interessante para empreender. O investimento inicial para ter sua loja de acessórios não é muito alto, então dá para começar um negócio mais simples e ir crescendo ao decorrer do tempo. Além disso, dependendo do seu objetivo e do capital disponível para esse negócio, você poderá oferecer serviços de montagem e instalação dos próprios acessórios nos veículos de cada cliente. E aí, gostou das opções? Quais delas você mais se interessou ou acha que faltou nessa minha lista? Conte aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Bom, existem muitos outros negócios que dão certo em qualquer lugar, como um salão de beleza, padaria, bar, lava rápido, farmácia, enfim. Tudo aquilo que faz parte do cotidiano e da cultura brasileira. E saiba que há sempre espaço para mais um empreendedor, principalmente para aquele que quer inovar, oferecendo o melhor para as pessoas. O segredo não é apenas visar o lucro e se enfocar na necessidade das pessoas, em querer ajudar, entende? Então vá em frente e comece seu negócio. Com planejamento, visão e coragem, você chega em qualquer lugar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir e também de se inscrever em nosso canal. Faça parte também da maior comunidade de novos empreendedores do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!